Top 3 pessoas que mais comentam nos meus vídeos. Em terceiro lugar, King Dourado. Ele tem 13 comentários nesse... Vídeos. E também 11 corações recebidos. E o segundo colocado é Channel You. Que é nada mais nada menos que o Fernando. Ele é meu amigo no Ablox. E ele tem 3 comentários. Igual o King. Mas ele comenta com mais frequência no canal. E agora vamos para o primeiro lugar. E em primeiro lugar, Miguel Silva. Ele tem 75 comentários no canal. O principal comentarista recebeu um dos maiores números de corações de Rick Veloz. O Miguel, você está em primeiro lugar do inscrito. Mais que assiste o vídeo, você é um inscrito fiel. O que sempre está no canal, então... Beijo, Miguel. Salve. Você está em primeiro lugar. Então, galera. Foi esse vídeo. Espero que tenham gostado. Fui, galera. Tchau.